O que vocês sempre pediram pra mim fazer e eu vou fazer é cantar um violão, gente. São três músicas. Três, três, olha quanta música, gente. Bom, gente, a gente já vai comer dançar música, pra quem não sabe eu tenho cinco anos. Minha avó tem dois. Dois anos tu tem a avó. Ela tá gravando, gente, pra quem não sabe eu tenho a câmera, mas ela quebrou, gente. Minha avó vai levar pra uma menina pra ele ajeitar e eu vou ficar bem-vinda. Então, vamos comentar o vídeo. Vamos lá. A próxima música que eu vou cantar é faz com tudo. Coração. Vamos lá. A próxima música que eu vou cantar é faz com tudo. A próxima música que eu vou cantar é faz com tudo. A próxima música que eu vou cantar é faz com tudo. Coração. Ah, meu Deus. Eu vou cantar é faz com tudo. Coração. Eu vou cantar é faz com tudo. O ano nearly 2022 vai cantar é faz com tudo. O Coração faz com o coração O Coração faz com o coração Ele estava, ele estava ali É porque ele está a limpar Mas ele fica escuro Tchau, tchau.